Na era moderna, a pena de morte foi formalmente instituída em sistemas legais codificados, como parte dos códigos penais de muitos países. Ela tem sido usada em várias sociedades ao longo da história como uma forma de punição por crimes considerados graves. Condenado à morte, ele sobreviveu a 18 tentativas fracassadas de execução. Essa é a história de Rommel Broom. Antes de seguirmos, se inscreve e deixa o seu like, isso ajuda demais o canal. Obrigado a todos que fazem isso. E bora para o vídeo. Rommel Broom foi condenado por diversos crimes praticados contra Trina Middleton, uma adolescente de 14 anos, em Cleveland, Ohio, em 1984. Segundo as investigações, Broom, na época com 28 anos, teria ameaçado com uma faca e a sequestrado no momento em que ela voltava de um jogo de futebol com dois amigos. Logo após o ocorrido, a polícia foi acionada e, quando encontrou a jovem, ela já estava sem vida, jogada em um terreno baldio com sinais de abuso. Rommel foi sentenciado à pena de morte por injeção letal decorrente dos crimes associados a ele. Ao longo dos anos seguintes, a pena do homem foi atrasada pelo Estado, sendo adiada por diversos momentos por juízes visto que fatos inconclusivos relacionados ao caso chamavam a atenção da corte. Visando uma resolução, a família do acusado decidiu entrar com um recurso em 2002 para rever a pena. Um dos únicos fatores que poderiam associar o acusado ao crime seriam as provas, que foram recolocadas para averiguação com a retomada do processo. Com isso, o Estado de Ohio ofereceu um teste de DNA, muito mais moderno do que o exame disponibilizado na década de 80. O exame, no entanto, não comprovou a participação de Rommel Broom. De acordo com o relatório feito a partir dos resultados, a correspondência não foi exata, não comprovando a participação de Rommel no crime. No entanto, o juiz responsável pelo julgamento manteve a sentença e agendou uma data para a execução. Ele avaliou que a pena foi aplicada não apenas pelo crime de Trina, mas também pelos reincidentes criminais de uma tentativa de sequestro de uma garota de 11 anos e um possível assassinato de uma outra jovem de 14 anos encontrada morta. Em 15 de setembro de 2009, Broom foi levado para a sala de execução da prisão de Ohio, onde seria submetido à injeção letal. No entanto, algo totalmente fora do comum aconteceu. A equipe médica responsável pela execução realizou 18 tentativas fracassadas de injetar a droga no corpo de Rommel. Consta que as equipes médicas tiveram dificuldades em encontrar uma veia adequada e após cerca de duas horas de tentativas frustradas, o governador de Ohio, Ted Strickland, ordenou que a execução fosse interrompida. Após a falha da primeira tentativa de execução, Broom e seus advogados argumentaram que uma segunda tentativa seria constitucionalmente proibida, alegando que isso equivaleria à tortura cruel e incomum. No entanto, o estado de Ohio insistiu em sua intenção de executar Broom e planejou uma segunda tentativa. O caso foi parar nos tribunais, onde foi objeto de intensa disputa legal. Por anos, Broom e seus advogados lutaram contra os esforços do estado para executá-lo, argumentando que uma segunda tentativa seria cruel e inconstitucional. Em 2020, um tribunal de Ohio finalmente decidiu que uma segunda tentativa de execução seria inconstitucional. Romel Broom não foi executado e acabou morrendo vítima de complicações da covid em 28 de outubro de 2020. Durante todo o período que se manteve preso, Romel alegou ser inocente dos crimes atribuídos a ele. A pena de morte é um tema de grande controvérsia e debate em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde é adotada em alguns estados. A prática é altamente questionada até os dias de hoje, e sua presença varia significativamente de estado para estado dentro do país. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso, nos vemos nos próximos vídeos.